Chegar num parque e quiser tomar uma cachaça, não procure qualquer cachaça, procure o São João da Barra. Esse é o conhaque do milagre. O São João da Barra cura 3.700 tipos de doença. Ele é recomendado com medicação auxiliar no tratamento das cifras, gotas, reumatismo, orgulhos e crônicos, impingias, manchas, bulhas, espinha, cravo, micoses, pano branco, pano preto, pedra no ringue, bexigas, dores nos ossos, feridas, rachadura nos pés e dedos, pele ressecada, corrimento vaginal, infecção no útero, cólica menstruais, ursas, tumor, doença venera, epilepsia, combate ameba e aumenta o vigor sexual, é diurético depurativo do sangue, ainda é para asma cardíaca, afecções catarrais, ardenite, bronquite aguda e crônica, coqueluche, escorrinho, excertite, catarmo na bexívia, desenteria, febre, gripe forte, leucorrhea, maleta, renite, neflite, tuberculose, afecções da via respiratória, sinusite, doença do coração, pneumonia, reumatismo e astritismo. E é para a malha do fígado, do estômago, rins, base, muto ovário, bens urinários, suspensão, menopausa, reumatismo e dores lombares. E quando for sentido, irregularidade da menstruação, que seja excesso, falta na época prevista, cólica do útero, dos inflamações do ovário, dor de cabeça, mal-estar, sensação de peso, dor na região dos quadris ou cadeiras, flores brancos, corrimento etc. Ele é muito eficaz nos casos de esgotamento físico e mental, artenia, depressão nervosa e estresse. Usado também no tratamento de enxaqueio, que é um estimulante, não produz indições, nem agitação nervosa. É ainda tido como um regulador do ritmo cardíaco, preventivo da arterial querose e grande ação preventiva e curativa das funções gastrointestinais, como azia, gases, prisão de ventre, louca magra, sangue, vômito, tontura, anemia, dor de cabeça, decorrente do mau funcionamento do aparelho digestivo. E é para hemorroide, hemorroidade, lombrigo, lombrigote, lombrigite. Eu só tomo conhaque de alcatrão, sou ronabá. E aí